A Maxione é de São José dos Campos, ela é personal trainer, ela é uma profissional da área da saúde e ela está engajada nesse projeto como empresária, ela está construindo os seus resultados e na parte do treinamento ela tem todo o mérito para estar compartilhando essas informações porque ela vai falar não só do conhecimento que ela tem, mas também da experiência prática dela. Então, Max, fique à vontade, a palavra é sua e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Alan, obrigada, obrigada mesmo pela apresentação. Então, gente, boa noite a todos, né? Eu sou Maxione Silvéria, como o Alan bem disse, trabalho como personal e nas horas vagas eu faço, eu desenvolvo esse negócio porque eu quero outras, tenho outras prioridades na minha vida como viajar, né? Curtir um pouco mais a vida porque eu gosto de correr, como eu estava comentando antes de começar a apresentação, eu gosto de bike. Então, essas atividades, elas demandam bastante tempo, né? E se eu parar de trabalhar agora, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas, né? Como o Alê bem falou. Então, hoje a gente vai, vou compartilhar com vocês um pouquinho isso é experiência mesmo, tá? Algo que eu estou, que está acontecendo comigo e eu vou falar um pouquinho do B1, que é a parte de trocar de mercado é a primeira coisa que a gente faz e é a coisa mais importante que tem quando você começa nesse negócio, tá? Mas antes, eu vou falar um pouquinho dos nossos básicos, né? O Hélio, ele criou essa estrutura para a gente, para ficar muito mais didático e fácil de você entender o que que é, como que a gente constrói o nosso negócio Então, tem vários básicos que a gente, que usa como base, né? Que tem o básico 1, que é o que eu vou falar hoje, que é a troca de mercado O básico 2 é a expansão do negócio, como o Alê falou Você vai expandir a sua rede O básico 3, você vai ensinar as pessoas a fazer a mesma coisa que você está fazendo que é a troca de mercado e a expansão, tá? E hoje a gente vai focar mais na troca de mercado, certo? Então, vamos lá, né? Como o Alê falou muito bem hoje, né? O que que a gente ganha, né? Quando a gente vai no supermercado tradicional, né? A gente ganha, né? Um muito obrigado e volte sempre Às vezes alguma promoção Mas você tem que ter muita, muita sorte mesmo Essa sorte que muitas pessoas não têm E ganhar alguma coisa, né? Eu, por exemplo, sou pé frio demais e não ganho nada Então, nem participo de nenhum tipo de sorteio E por que que a gente quer que a gente troque pela Emoe, né? Pelo mercado da Emoe, que é o supermercado 2 Porque a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai ganhar viagem Além disso, a gente ganha muito mais que isso, né? Porque a gente pensa, né? Ah, dinheiro não compra tudo Mas o dinheiro, ele dá a possibilidade de você dar uma vida melhor Para a sua família, né? Para os seus parentes E ter uma vida melhor com mais saúde E cada vez mais, né? Está ficando muito mais difícil A gente ter dinheiro para comprar o básico Então, você tem que trabalhar muito, né? Você tem que dobrar o seu horário Tem que ter 2, 3, 4, 5 empregos Para você conseguir se manter E isso não é o ideal, né? Porque isso vai acabar com a nossa saúde também, né? E vai chegar um momento Que a gente não vai ter mais saúde, né? E aí, né? Aí é complicado, né? Por isso, a importância da troca de mercado, né? E aí, a primeira compra, né? A primeira compra, você vai entrar lá no site Você vai colocar o seu login e sua senha Vai acessar o site E vai ter lá todas as opções Para você fazer a sua primeira compra Mas, antes de você fazer a sua primeira compra Eu quero compartilhar algo que é muito interessante para a gente Por que a gente não faz troca de mercado? Porque quando a gente entra A gente fica, né? Postergando Ah, vou comprar esse mês, outro mês E aí, passa, passa, passa Eu, por exemplo Eu demorei sete meses Para começar a trocar de mercado Olha, você vê Já era para ter começado muito tempo Mas, é porque Nós somos criados Como o Ale falou É... A gente somos... Nós somos programados, tá? Você é programado Desde criança A você ir no supermercado Porque você ia no supermercado com a sua mãe E aí, você passava nos corredores E aí, você viu isso pela sua vida inteira Né? Você... Como faz? Você fez isso a vida inteira É igual quando a gente vai numa igreja E a gente senta num determinado lugar Quando você volta nessa mesma igreja Você vai sentar no mesmo lugar Isso se chama programação Nós somos programados a fazer repetições Né? E isso não é culpa nossa É culpa do sistema Ou não é culpa de ninguém É simplesmente a gente faz por fazer Né? É... Até tem um livro que fala, né? Dessa programação Depois, se vocês quiserem também Eu passo o nome do livro Para vocês entenderem Então, não espere as condições perfeitas Elas nunca existirão Agora eu vou explicar para você Por que elas nunca existirão Por quê? Quando você... Você já tem um determinado dia Que você vai fazer compra no mercado Independente se você vai fazer compra grande Ou compra pequena Você vai fazer... É... Compra E como a gente é programado A gente vai fazer a compra tradicional Você não vai nem olhar Você vai passar nos corredores E você vai comprar Quando você vê Você já comprou o sabão em pó Você já comprou o detergente Já já comprou tudo Nossa, e agora? Olha, eu tinha que trocar as minhas coisas Do mercado Tinha que trocar o meu supermercado E já comprei de novo as mesmas coisas Né? Isso é programação E aí, uma dica que eu faço Que eu falo para você Faça uma lista de compras Igual você faz uma lista de compra De supermercado Então, quando você... Né? Para a gente não se perder E isso é importante até mesmo Quando a gente vai comprar alguma coisa normal A gente tem que fazer a lista Porque, às vezes, a gente se perde Chega em casa e fala Nossa, esqueci determinado produto Vou ter que voltar para comprar Então, faça uma lista Uma lista de produtos Então, ela coloca lá O detergente em pó Né? Ah, eu vou comprar o creme dental Ou veja antes Vou comprar um multiuso Vou comprar sabonete E tarará, tarará, tarará Faz essa lista de mercado Porque isso você compra todos os meses Ou de dois em dois meses Dependente da casa Na minha casa, por exemplo A gente compra todos os meses Todos os meses A gente tem um dia Que a gente vai lá E faz uma compra grande Como a minha casa Né? A gente somos... Tem mais... Tem umas cinco pessoas aqui A gente faz uma compra grande Né? A troca de mercado, gente É assim A Emoe Ela tem alguns produtos Tem alguns produtos Que ela não vende Como produtos alimentícios Arroz, feijão Essas coisas ela não vende Então a gente vai continuar Indo no mercado Por isso que é importante A gente fazer essa lista Porque pra você não fazer Não comprar os produtos Que a Emoe tem Então daí Se você vai lá no site Olha tudo que a Emoe tem Nossa, ela tem um detergente Então vou colocar aqui E coloca o valor na frente Aí ela tem creme dental Coloca o valor na frente E coloca lá Vai colocando E aí você vai fazer a comparação Você não vai Tem as pessoas que falam assim Nossa, mas eu não tenho dinheiro Pra investir E é isso que a gente fala Não é pra você investir No começo Se você não quiser E se você não tiver Não é pra investir É pra você trocar Então aquele dinheiro Que você vai comprar O sabão em pó Que você vai comprar O creme dental O detergente Faz uma lista Coloca lá o valor total Que vai dar E aí você vai lá No supermercado da Emoe Antes de ir no supermercado Tradicional Vai lá no site Olha lá E vai listando O que você vai comprar Naquele mês Tá? E aí Vamos lá Aí eu vou fazer Falei assim Poxa vida Mas a Emoe Ela tem uns produtos Muito caros Por que eu vou ter que trocar De mercado? Vou continuar comprando No meu mercado Não E aí eu fiz uma Uma comparação Da minha casa Tá? Isso aqui é meu Então pode ser que varie Muito de casa pra casa E assim Foi assim Meio por cima Né? E eu acho que a economia É muito mais Muito maior Do que Do que tava sendo Antes Né? Então vamos lá Eu comprava Né? Minha casa tem cinco pessoas Eu comprava um Um determinado Sabão em pó Aí meio famoso E tal E eu fui no supermercado Tradicional Um sábado E vi qual que era o valor Que ele tava custando Hoje Né? Nesse Nesse mercado E esse mercado É um mercado É Atacadista Ou seja Ele é mais barato Imagina num supermercado Comum Seria muito mais caro E esse sabão em pó Ele tava custando 71,99 Aí eu coloquei lá De cinco quilos Que era o que a gente usava Do No mês Esse Esse sabão em pó A gente usava Todinho Todos os meses Cinco quilos E seiscentos Todos os meses E aí tinha meses Que não dava A gente tinha que ir no supermercado De novo E comprar mais um quilo Mais dois quilos Pra completar o mês Pra Porque aqui em casa Todo mundo usa roupa Muita roupa Então É É muito É É muita Muita lavação Né? Vamos dizer assim Né? Então Aí eu fiz lá Né? E aí Eu fiz essa troca de mercado Comecei a comprar um produto da Emoy Eu falei Ah, será que isso vai funcionar? Vamos lá então Aí Eu comprei Esse Esse sabão em pó Né? O O SA8 Dei pra minha mãe usar Falei Mãe Usa esse produto E vê se você gosta Tá? E aí A gente fez Uma comparação Né? Esse sabão em pó De um quilo Ele custava Agora, né? Ele tá custando R$62,93 Esse sabão em pó Ele dá pra minha casa Pra três meses Porque são cinco pessoas E a gente usa Praticamente quase todos os dias Poxa Ele já tá mais barato Que o sabão em pó normal Que eu usava Né? Que é R$71 Já ganhei aí Mas, em comparação Eu usava Esse sabão em pó Da da Emoy Ele custa Ele vai durar três meses Aí eu fiz uma pontinha aqui, gente Eu fiz três meses Vezes R$71 Deu R$215,97 Eu, uau Caramba E aí Deu uma diferença De R$153,00 Eu, caramba Todos os meses Todos os meses, né? Todos os meses, não Vai ser Um mês, né? Que vai dar essa diferença E dois meses Vai dar uma diferença Maior Por conta, né? Da Da conta aqui, né? Beleza Eu falei Nossa Falei pro meu irmão Olha Olha quanto que a gente Tá fazendo de De economia Realmente a gente tem que Colocar na ponta do lápis E aí Eu falei assim Não contente com isso Eu falei assim Quero também pegar O creme dental Gente A gente usa muita coisa Aqui em casa, né? E a gente usava Um pack mesmo De creme dental Daqueles que vinha De Vinha 12 Então a gente usava 24 no mês Às vezes também Não dava, gente É muita coisa, né? E aí Fiz a mesma quantia, né? Deu 76,52 E esse creme dental Eu troquei Pelo creme dental Da Grister Que é muito melhor Né? Não da CARE Né? É É Muito concentrado E aí Eu fiz em média Que ele dura Dois meses Não fiz corretamente Não coloquei A data na caixinha Nada Não fiz essa Comparação ainda Mas em média Ele dura dois meses Aí eu coloquei lá Poxa Aí eu usava Essa caixinha Essa caixinha Dava Deu 76,52 reais E aí Deu aquela diferença Lá de 53,04 Né? Não É 72 E 50 É Perdão É 76,52 Vezes dois meses, né? Que deu 153,04 Eu não sou muito boa De matemática Mas eu tive que fazer tudo Aqui calculado Certinho E aí Deu a diferença De 126 Caramba Isso em dois produtos E aí Tem outros produtos Que a gente usa também E aí Eu falei assim Nossa, gente Só esses dois produtos Deu uma economia De 270 Não Quase 300 reais Vamos colocar 300 reais Aí pra arredondar Pra ficar mais fácil 300 reais de economia Todos os meses Meu Deus É muita coisa É uma diferença Muito grande E hoje em dia Que a gente precisa Economizar É muito grande Então essa É a primeira O primeiro ganho seu É quando você faz Essa troca Mas não basta Fazer a troca, gente Porque o nosso cérebro Ele é Ele Ele Engana a gente Porque você olha lá No Quando você vai fazer A compra Você fala Ah Três e pouquinho Ah Tá barato Dois e pouquinho Não vou pagar 26 reais No creme metal Só que aí Você não esquece Você esquece de fazer Que são vários Cremes dentais Que você tem que usar Né? E para outras pessoas Que tem menos Pessoas Vai durar Muito mais Então a economia Também pode ser Muito bem Pode ser parecida Com a minha Faz aí A sua comparação Mas não esqueça De fazer Essa lista Né? Para você ter Como base Para você ter Uma base Né? Porque que eu estou Trocando de mercado Então esse é o primeiro ganho Você não tirou Nada de nada Tá? Você só Desviou o seu dinheiro Como o Alan fala Sempre Você desvia o seu dinheiro De um mercado E joga para o outro Faz a comparação Vê se realmente Deu diferença Se realmente Deu diferença Aí Né? Bola para frente A gente vai continuar Né? Aí na prática É você deixa de comprar No supermercado comum Os produtos Que a Emoe tem E passa a comprar No produto da Emoe No mercado da Emoe Porque Você vai ganhar Dinheiro Você vai ganhar Economia Você vai ganhar Muito mais Comprando no supermercado Que te dá Essas vantagens Né? E aí O segundo ganho Né? O segundo ganho Quando você Então tá Eu tive aquela Aquela economia lá Né? O que que eu vou fazer? Né? Eu vou comprar Eu já fiz Uma compra lá Para o primeiro mês No segundo mês Você pode investir Mais também Tá gente? Isso aqui é só Uma comparação Peguei lá Os 300 reais E aí Eu vou Reinvestir Esse dinheiro Por que eu vou Reinvestir? Eu não vou pegar O dinheiro Para mim Porque você Tá fazendo Essa troca Né? Você vai trocando Aos poucos Mas você tem Que fazer um Você tem que fazer Um giro Né? Você vai girando Fazer um capital Você vai Você vai Você vai compartilhar Com os seus Os seus primeiros clientes São as pessoas Que estão mais próximas De você Porque muitas Muitas pessoas Não vão querer Vão ter que rir Da sua cara Mas já que você Não quer Fazer o negócio Compra um produto Meu Compra um creme Dental meu Né? E aí você vai lá Faz a mesma coisa Faz uma lista De pessoas Mais próximas De você Que são A sua mãe A sua tia A avó Né? Sua cunhada Os vizinhos O pessoal Do seu trabalho E aí você vai Fazendo Vai aumentando Cada vez mais A lista Né? Pede indicação E assim Vai sucessivamente Você vai aumentando O seu capital De giro Através Dessas pessoas E vai conhecendo Outras pessoas Né? E aí Como a Lê Bem falou Né? Você vai gerar Começar a gerar Os seus Trezentos pontos Quando você Começar a gerar Os seus Trezentos pontos Você não vai ter Mais o valor Somente o valor O lucro Né? Das suas vendas Mas sim Você vai ter Um capital a mais E aí o Lê Já explicou Bastante Sobre isso Né? Nem vou entrar Muito em detalhe E você pode falar Com a pessoa Também que te convidou Como que isso Funciona melhor E aí você vai começar A ter uma renda Extra aí De trezentos A mais Né? A mais Tem pessoas que ganham Muito, muito dinheiro Mesmo Fazendo Esses Pequenos passos Que é trocar de mercado Tá? Mas não se esqueça Faça uma lista E aí o próximo A próxima vez Que você for No mercado Primeiro você vai pensar Porque se você não pensar Você vai continuar Comprando aqueles Mesmes produtos Ah, porque o produto É gostoso Ah, porque não sei o que Mas o que que eu penso Quando eu tô Quando eu tenho Esse pensamento ainda Né? Porque fui programada Desde criança A usar um certo produto Né? Mas agora O que que eu penso? Esse produto Vai me trazer Algum benefício? Ah, mais ou menos Mas o que mais Que esse produto Não vai trazer mais nada E esse outro produto Além dele ser um produto De excelente qualidade Né? Esse produto da Amway O que que ele pode me trazer? Bom, ele pode me trazer Liberdade financeira E é assim que eu estou Fazendo Eu não uso mais Produtos De outras empresas Porque O produto da Amway Vai trazer pra mim Liberdade financeira Aquele outro produto Não vai me trazer Né? Então por isso que eu Né? Escolhi fazer a troca De mercado Né? E vou trocando Vai trocando Aos poucos Lógico que você Se você quiser também Pode investir mais Né? Mas aí Esse aqui É pras pessoas Que falam Que não tem dinheiro E realmente Se a gente for pensar Em Sem esse modelo aqui A gente realmente Não tem dinheiro Mas se você pensar Dessa maneira Que eu estou fazendo Um desvio De troca De mercado Será perfeito E você Vai entender Muito bem Né? E aí Finalizando Gente Esses treinamentos Que a gente faz Né? O que o Ale Fez O MOP Que ele mostrou Tudo isso A gente aprende A gente tem Um sistema De capacitação Que o Hélio Sempre está colocando Lá para a gente Áudios Vídeos Tem Indicação De livros Inclusive Eu aprendi Muita coisa Nesses livros Do Segredo Da Mente Milionária Que a gente Pratica Né? Então Se você não está Nesses grupos Aproveita Para ir Já pedir Para quem Te convidou Para já Entrar direto Nesses grupos Para fazer Com que Nossa Mentalidade Mude E aí sim Eu acho Que quando a gente Muda a mentalidade Que a gente Começa Mudança De dentro Para fora Aí quando a gente Começa a mudar A nossa mentalidade O nosso bolso Também Certamente Muda